E se o dólar voltasse a valer um real? É, voltasse. Nem todo mundo que está vendo esse vídeo viveu isso. Mas o real e o dólar ficaram em paridade entre julho de 1994 e dezembro de 1998. Eram os anos de implantação do plano real. Nessa época, enquanto o Banco Central cultivava a confiança da população na moeda nova, ele não podia deixar o dólar subir demais. Isso podia encarecer as importações e trazer de volta uma inflação fora de controle. O Brasil, então, pedia dólares emprestados ao FMI. E o BC soltava essas verdinhas do mercado para suprir a demanda por moeda americana. Desse jeito, o BC foi mantendo o dólar sempre próximo de um real. Às vezes menos. Em 1995, a cotação chegou a 0,83. Num câmbio desses, hoje você compraria um iPhone 14 lá nos Estados Unidos por R$ 663, já que lá o aparelho começa em R$ 800. A passagem de avião sairia por R$ 330 e de volta. Pois é, uns R$ 1.000 por um iPhone 14 mais um bate-volta na Flórida. Esse é o óbvio lado bom de uma moeda hipervalorizada. Mas tem o lado ruim. Se qualquer coisa do exterior parece ridiculamente barata para um brasileiro, isso significa que qualquer coisa produzida aqui no Brasil está absurdamente cara para os estrangeiros. E aí começa a faltar cliente para as nossas empresas. Entre 1995 e 1998, por causa do câmbio, o país acumulou déficits na balança comercial. Ou seja, a gente gastou mais comprando coisas importadas do que a gente ganhou exportando as coisas feitas aqui. Isso não é necessariamente um problema. Os Estados Unidos, por exemplo, não registram o superávit desde 1975 e seguem firmes. Mas a questão é que a gente não é os Estados Unidos. O Brasil depende mais de exportações do que os Estados Unidos. Elas são 20% do nosso PIB, contra 10% deles. Não só. O que mais garante o valor de uma moeda é o PIB como um todo, que é sustentado pela economia interna. O dos Estados Unidos é de 26,8 trilhões de dólares. O da União Europeia é 17,8 trilhões. E o do Brasil, uns 2 trilhões. Não dá nem para o cheiro. O que sustenta o real são mesmo as nossas exportações. Em 1998, a dívida externa chegou à sua máxima histórica, que foi de 241 bilhões de dólares. O Banco Central, então, decidiu parar de intervir no câmbio. E o dólar foi ficando com o valor mais realista de 99 em diante. Mesmo assim, ele se manteve em patamares terráqueos por bastante tempo. Cortesia delas, as exportações. Na virada do século, o Brasil exportava 60 bilhões de dólares por ano. Em 2022, foram 335 bilhões, com superávit de 62 bilhões, o maior da história. Foi esse progresso que consolidou o real através das décadas. E nos livrou da necessidade de fazer dívida externa para segurar a cortação do dólar. E nos livrou da necessidade.